Inscritos do canal Curiosos Caraca, velho Eu quero ver aqui A conversa do Ash Diamond Com essa mina aqui Eu quero ver, mano Eu quero ver o que eles estão conversando, mano Eu quero só ver, velho Mano, eu quero ver, eu quero revolucionar O mundo, velho Eu quero ver o que eles estão conversando Mano, essa mina deve ser muito pra cacete, né, mano Vamos ver aqui Vamos ver aqui, antes Postagem pra membros Mas eu não quero Vou tá pública mesmo Bom Voltar naquele assunto Vamos aqui ver Vamos aqui ver A conversa, eu quero apenas a conversa Vamos lá Três Dois Um Vai Amava Ash Diamond Você editou a foto Mas você é o filho do...